Eita, voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV. Olha só, 29 anos no mercado sertanejo mostrando os grandes atristas. Todos os atristas passaram por aqui, né? Os melhores atristas, todos eles, os que estão começando, né? Olha só, é as páginas deles, agora tem duas páginas, tem aqui ó, aqui e depois tem aqui. Né? Dois dois lados. Para! Deixa o meu chapéu quieto aí. Mas que coisa! Ai me deu uma régua tão grande! Agora com vocês, o Alexandre, ele é compositor, ele fez música pro Zezé, ele fez música pro... Compositor bom. Pro Ataíde Alexandre. Também! Eles fizeram música pro Gabriel. Também! Pensador. Também! Eles fizeram música pro... Também! Eu não falei ainda! Mas que amém! Ai, que homem não dito! Você não acredita, não bota fé no vida, mas eu te dou razão. Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração. Mas hoje é diferente. Mudei completamente. Me reconstruí. Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora. Por dentro é outra história. Eu estou aqui. Eu sou um novo cara. Eu sou um novo cara. E nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara. Eu sou um novo cara. Eu sou um novo cara. Bastante transformado. Que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você guia é o cara que soubeu. Mas hoje é diferente. Mudei completamente. Me reconstruí. Eu sou um novo cara. Eu sou um novo cara. Eu sou um novo cara. E nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei. Mudei a minha vida. Mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara. Bastante transformado. Que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Eu sou um novo cara. E nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei. Mudei. Mudei a minha vida. Mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara. Bastante transformado. Que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria. Tudo que você queria. É o cara que soubeu. Você é minha estrela. Tristeza no meu céu é não te ver brilhar. Tô te ligando pra dizer que eu gosto de você. Verdade que eu não sei como é que eu fui perder. O seu amor. Eu guardo a coleção de brinquedinhos que você deixou. O quadro do meu rosto que você pintou. Por que será? Por que será? E mesmo colorimbonhar do meu encanto. A noite vejo um filme sempre em preto e branco. Me morro mais ainda quando lembro que você se foi. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo viver. Você é minha estrela. Tristeza no meu céu é não te ver brilhar. Você é minha erva. Você é minha erva. Não dá pra ser adão se você não voltar. Sem você não tem graça. Sem você tudo se resume em solidão. E mesmo colorimbonhar do meu encanto. A noite vejo um filme sempre em preto e branco. E morro mais ainda quando lembro que você se foi. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo viver. Você é minha estrela. Tristeza no meu céu é não te ver brilhar. Você é minha erva. Não dá pra ser adão se você não voltar. Você é minha estrela. Tristeza no meu céu é não te ver brilhar. Você é minha erva. Não dá pra ser adão se você não voltar. Sem você não tem graça. Sem você tudo se resume em solidão. Sem você, sem você tudo se resume em solidão. A vida perde mais um coração. Que loucura! Que loucura! Mas que música linda, hein? É linda! É a minha estrela, né? Minha estrela! É a minha estrela é o quê? Ó, ó, ó... Mantovani! Mantovani! Nós vamos gravar com você, viu, Mantovani? Nós vamos gravar. Ô, Mantovani! Você falou que ia gravar. Para! Não precisa chorar, não! Amor! Não, vai acabar o programa hoje. Mas nós voltamos de novo. Sauda! Mas a Maria José já chegou. Não, mas ela não vai querer ter nós aqui, não. É? Não, mas eu acho que não. Não sei. Ah, certo! Eu não sei. É isso. Vamos agradecer a Jesus Cristo, a Deus maravilhoso, por nós estarmos aqui apresentando o programa, né? Apresentamos o programa para vocês que estão na casa, na Protona dos Seis Sentadas, né? Que acesse nós, todo saldo, né? Que Jesus Cristo maravilhoso, todos os anjos, Nossa Senhora, abençoa as criancinhas, os velhinhos, né? E toda a mocidade, essa juventude, adolescente, coisa e tal, e também as mulheres. Eu estou mandando um beijo para elas aqui, a sorteira, que quer rejar namorada e que eu estou aqui. Gente, boa tarde para vocês! E até saldo! E até sábado! E até saldo! E até saldo!